Fala pessoal do canal WWF Champs E bom pessoal, já estou trazendo aqui mais um vídeo aqui de top 5 para o canal E hoje a terceira parte dos apelidos de Marco Alfaro e Roberto Figueroa que vocês tanto amam Então pessoal, já vou agradecendo a vocês, muito obrigado mesmo Eu fiz o top 5, o primeiro dessa parte Porque vocês gostaram tanto que eu fiz a parte 2 e estou fazendo agora a parte 3 Vocês gostaram bastante mesmo, então muito obrigado a todos mesmo Vocês gostaram bastante, a primeira parte que eu fiz desses apelidos vocês gostaram também bastante A segunda também, gostaram bastante e aí eu estou trazendo a terceira Eu demorei um pouco, verdade, demorei um pouco não, demorei bastante para trazer Porque tinha outros vídeos top 5, estavam chegando no orçamento e tal, algumas coisas Então, eu estou voltando aqui Então, vamos para a terceira parte, né? Os apelidos de Marco Alfaro e Roberto Figueroa, né? Lembrando a vocês pessoal que aí no canal tem uma playlist de top 5 Então se você é novo aí no canal, caso perdeu algum vídeo de top 5 Vai lá na playlist, está tudo em ordem, bonitinho, tudo certo E aí você vê aí, caso você gostar, deixa o gostei, beleza? Então já vamos aí para os apelidos, né? Os grandes apelidos, né? Então vamos lá, né? O primeiro aqui que ficou, né? Teve uma época que esse apelido foi, que foi para o Semizem, né? Que Semizem em uma época era chamado de jornaleiro, né? O cara que vendia jornal Justamente quem colocou esse apelido no Semizem foi o Roberto Figueroa Teve uma época, não me lembro, não estou lembrado, mas agora o Semizem não é chamado mais disso Mas teve uma época que o Semizem era chamado de jornaleiro, né? O cara que vendia jornal, essas coisas Por causa do boné, né? Da boina do Semizem ali E aí o Roberto Figueroa falava que isso daí era de cara que vendia jornal E o Semizem foi apelidado de jornaleiro, né? O cara que vendia jornal Ficou por um tempo esse apelido, mas depois sumiu o Semizem, não era mais chamado disso Que eu me lembro, ele não era mais chamado disso Mas ele era chamado disso um tempo, né? Mas agora não é mais chamado de jornaleiro por causa do boné, né? Aquela boina Boina, eu não digo boina Mas é aquele chapéu do Semizem ali que ele usa, beleza? E aí ele foi apelidado disso, né? Por uns tempos, né? E outra aqui é a Alexa Bliss, né? Alexa Bliss é chamada de a danada, né? O Marco Alparo chama ela de danada, né? Se tínhamos a pimentinha AJ Lee Agora temos a danada Alexa Bliss, né? Alexa Bliss aí que já foi pro SmackDown, né? Foi pro SmackDown Alexa Bliss, falando, foi uma das divas que subiu pro main roster E que se deram bastante bem Porque se foi lá, ela é duas vezes o Women's Champion do SmackDown Já foi, já foi na bomba canteira pelo título da Bayley Eu acho que ela não vai vencer, mas Tá bem demais Eu achei que a Alexa Bliss não ia vender muito lá no main roster, mas E também eu vi o pessoal gostando muito dela no último Raw Tava torcendo pra ela bastante, várias pessoas Não sei se era a cidade dela ou não, mas O pessoal tava torcendo pra ela bastante E aí a Alexa Bliss é chamada disso, né? Pelo Marco Alparo, que foi ele que criou esse apelido, né? Chamada de A Danada, né? Chamada Pelo Alexa Bliss, né? Chamada de Danada O outro apelido aqui, né? É do Dead Longo Malandragem, né? Esse apelido aí o Marco Alparo e Roberto Figueira faz Justamente aquela dancinha que o Dead Longo faz, né? E é chamada de malandragem, né? Isso aí já é um apelido antigo, né? Se eu não me engano, lá pra geração do que passava no esporte interativo Se eu não me engano Por aí Que aí Por aí, se eu não me engano, foi o esporte interativo Se eu não me engano, foi Foi pelas Foi Foi por uns Quando passava Esporte interativo Quando a WB passava no esporte interativo Se eu não me engano Era chamado de malandragem, né? Que aí começou esse apelido Esse apelido começou, se eu não me engano, lá Eu acho Beleza Outro apelido aqui É do Enzo Amore, né? Esse apelido aqui serve pro Enzo Amore E também serve para o Seamus, né? Que, né? O... O... Às vezes Esse apelido não é totalmente um Porque tem alguns apelidos que eles colocam bastante Principalmente na entrada Já falam E tem outros como o do Semizen Que às vezes soltam Criam E depois Param de fazer esses apelidos Beleza? E acaba voltando E esse é o caso do Enzo, né? O Enzo Amore, né? Quando eu subi para o main roster Fazia aqueles cabelos E a chamada de o Galo Garninzé, né? A chamada de o Galo Garninzé Ali o... O Enzo Amore, né? O apelido Meio que parou de chamar ele disso Mas no último Raw Eu vi lá Quando eles estavam lutando contra o... Contra o The Club Eu vi o Roberto Figaro Chamando ele de Galo Garninzé, né? E esse... Esse apelido também serve pro Seamus Quando ele voltou com aquele cabelo moicano, né? Então... Esse apelido aí serve para os dois, né? Então o Roberto Figaro Meio que voltou a chamar o... O Enzo Amore de Galo Garninzé, né? E por último Um apelido aqui também Que ficou um pouco Mas meio que sumiu, né? O Calixto, né? O Calixto era chamado de Aedes Egípcio Porque aí pra quem não sabe Quem assiste WB Quem assiste WB sabe Que o Roberto Figaro Ele tem meio que um bullying, né? Um bullying meio zoeiro Com os caras pequenos da WB, né? Daniel Bryan Essas coisas Ele tinha um cara... Ele tinha uma rixa com o Daniel Bryan Essas coisas Porque o Daniel Bryan era pequeno, né? Chamava de tampinha, tal e tal E o Calixto também Chamava de tampinha E também de Aedes Egípcio, né? Teve um momento aí Teve alguns momentos aí que... E semanas que o Calixto Era chamado de Aedes Egípcio, né? Mas foi bem lá Pro começo dele Quando ele tava com o Lucha Dragons Que eles subiram, né? Lá pro Main Roster Então aí Esse apelido não usa mais Pelo menos o Calixto quase não aparece Então... Quem sabe, né? Vai que eles voltam com esse apelido de novo Que nem com o Ex Amore Que eles... Apelidaram de Galoganizé E acabaram voltando, né? Com esse apelido Então... Quem sabe eles não voltam, né? Com esse apelido, né? Esse apelido foi mais quando... Eles... Tavam com o Lucha Dragons Que eles tinham... Meio que acabado de subir pro Main Roster, né? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lá, se você gostou Deixa o gostei aí Se inscreve no canal se não for inscrito Lembrando que tem a playlist aí de Top 5 Se você perder algum vídeo de Top 5 É só ir lá E assistir, beleza? Se caso gostar do vídeo Deixa o gostei, galera Beleza, pessoal? E, galera, deixa aí nos comentários Se vocês lembram de outros apelidos aí também Podem deixar aí nos comentários Se vocês quiserem, beleza? Então é isso, pessoal Um grande abraço, galera Valeu e fui!